Olá, tudo bem? Bom, se você não me conhece, meu nome é Paulo, este é o blog do Super Apple e na videoaula de hoje você vai aprender um recurso muito útil, principalmente para aquelas pessoas que não costumam, infelizmente, fazer backup em um HD externo do Mac, tá? Hoje eu vou ensinar como restaurar o backup de um arquivo sem que você tenha backup externo. Parece piada, né? Mas não é. Bom, antes de começar a videoaula, eu quero te convidar a curtir a nossa página, caso ainda não tenha feito, deixa seu like no vídeo para ajudar aqui o nosso ranqueamento dentro do YouTube, né? E compartilha também com seus amigos e familiares nas redes sociais. Ah, e ativa lá o sininho para você poder receber todos os novos vídeos, as novas videoaulas aí direto no seu e-mail, beleza? Bom, eu quero falar de um recurso bem útil para pessoas que utilizam um mesmo arquivo por muito tempo, né? E a partir desse arquivo você vai aplicando atualizações nele, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um recurso, um arquivo, né? Do Keynote, tá? Que é o PowerPoint feito pela Apple, uma espécie, né? De PowerPoint feito pela Apple, e eu tenho um histórico de alterações. Mas suponha que, poxa, eu quero voltar a uma versão anterior ou outras anteriores a partir deste arquivo, né? O que eu faço? Bom, para explorar outras versões desse mesmo arquivo, eu clico aqui em arquivo. Reverter para explorar todas as versões. Clicando aqui ele vai trazer uma tela como se fosse um time machine, né? Que é o sistema de backup da Apple, me permitindo navegar por todos os layouts, né? Ou as atualizações anteriores feitas nesse documento, né? Inclusive podendo navegar dentro dos slides, tá vendo? No caso do Keynote, né? Esse recurso, ele pode ser utilizado também nos outros aplicativos desenvolvidos pela Apple. Por exemplo, Pages, Numbers, aplicativo de texto, né? Em geral, enfim. E a partir disso, você consegue fazer a restauração de versões anteriores do arquivo, tá bom? Bom, espero que a dica tenha sido útil, mas é importante ainda que você faça o backup no HD externo ou em algum lugar fora do computador, né? Infelizmente, o Mac é um baita computador, mas ele pode ter problema como qualquer outro computador. Aí você perderia todos os seus dados. E nós não queremos isso, não é? Bom, muito obrigado pela audiência, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!